Muito bem, chegou o momento de falarmos de eleições 2024. Muito bem, vamos dar uma olhada nas agendas dos candidatos à Prefeitura Municipal de Alto Garças para esta sexta-feira. Lembrando que as informações são repassadas pela equipe de cada candidato. E aqui a gente menciona os nomes por ordem alfabética. A gente começa com a candidata pelo Republicanos, Angelita Morim, que pela manhã às 10 horas realizou visitas no bairro Mangueira. À tarde, às 14 horas, realizará visitas no centro. Às 15 horas, visitas no bairro Novo Horizonte. Às 16 horas, visitas no bairro Boa Esperança. À noite, às 18h30, realizará visitas no bairro Novo Horizonte. Às 19 horas, visitas no bairro Mangueira. Às 19h30, visitas no bairro Boa Esperança. E às 20h30, visitas no bairro Mato Grosso. Já o candidato pela coligação Juntos por Alto Garças, Júnior Pituxa, do PL. Pela manhã, às 8 horas, realizou recepção no comitê dos deputados federais José Medeiros e Nelson Barbuto. E o deputado estadual Max Rus. Também pela manhã, realizou gravações externas e gravações no comitê. E também realizou visitas pontuais. À tarde, às 16h30, realizará uma concentração no Poço Corujão e arrastão pelos bairros Padre Cícero, Bom Sucesso, Boa Esperança e Mato Grosso. À noite, às 20h, realizará reunião no bairro Brasilândia com vereadores. Aí está para você, então, a agenda de campanha dos candidatos à Prefeitura Municipal de Alto Garças. Então, a agenda de campanha dos candidatos à Prefeitura Municipal de Alto Garças, Júnior Pituxa, 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 Júnior Pituxa.